Senhor presidente, senhores deputados, eu acho que o deputado Maurício, que me antecedeu aqui, já fez referência, obviamente, a um post colocado... Coloca o deputado Bacil, por gentileza, nessa relação, hein? Ok, deputado Ducar. Obrigado. A um post colocado hoje pelo governador ou pela sua assessoria, mas, enfim, colocado no seu Instagram, e de muita, eu acho que de muita infelicidade aqui, já se referiu, como eu falei, o deputado Requião, e o post está aqui, ele diz o seguinte, no Paraná, servidor público não é mais obrigado a pagar sindicato, está aqui. Ora, talvez o governador não saiba, o governador Ratinho não saiba, porque, certamente, não sei se já foi sindicalizado alguma vez na vida ou não, se trabalhou em alguma atividade a qual ele pudesse ser vinculado a sindicato, mas não há obrigatoriedade de ninguém se filiar a sindicato. A afirmação do governador não é só ilegal, inconstitucional, mas a atividade que o governador faz, desempenha nesse momento, ela é inconstitucional, é ilegal, porque ela fere frontalmente a interferência na organização sindical, o que é vedado pelo artigo 8º da nossa Constituição. Não sei se o governador quis fazer uma graça, se quis, fez, como disse aqui o deputado Requião, com muito mau gosto. Eu não sei se isso é fruto da viagem do governador acompanhando o presidente da República, que volta todo animado a fazer uma série de gracinhas, mas a verdade é que o governador Carlos Massa sabe que há um rito do cargo. E aí é ele postar determinadas situações, primeiro que é mentira, e é grave isso. O governador colocar, deputado Recalcate, uma informação que ninguém é obrigado mais a se manter sindicalizado e que agora com o recadassamento se pode sair é uma mentira, porque nunca houve, em qualquer momento, obrigatoriedade. Até onde eu sei, pelo menos, não sei se o governador tem informações diferentes, mas até onde nós sabemos, nunca houve nenhuma obrigatoriedade de ninguém se filiar a sindicato. As pessoas se filiam pelas mais diversas razões. Agora, se alguém conhece um sindicato que filia as pessoas, a revelia, sem que elas saibam, e não permite a elas que, quando queiram, se desfiliem, o governador deve dizer quem são esses sindicatos. Porque da forma como agiu, foi leviano. O governador Carlos Massa foi leviano, porque ele faz uma afirmação que ele sabe não ser verdadeira, ele sabe não ser real e que fica como se fosse algo, para aqueles que não conhecem, que é corriqueiro. Ou seja, nós temos mais de 200 mil pessoas filiadas, não só a sindicatos, mas a entidades. E era interessante, quando o governador coloca isso, se ele quer fazer graça, por que ele não coloca também que não vai mais precisar ser obrigado a filiar-se à SPP, por exemplo? Não vai mais ser obrigado, deputado Russi, a filiar-se às entidades militares, a Cosme Damião, que nunca foram obrigados, deputado Fruitt, nunca foram obrigados. Eu não sei quais dos senhores aqui, delegados e policiais militares ou policiais civis, que são ou que foram obrigados a se filiar ao seu sindicato. Eu sei que eu filiei aos sindicatos bancários em 1976, sem ser obrigado a fazê-lo. E permaneci filiado até o término do período em que fiquei no Banco do Brasil, sem nunca ser obrigado a fazê-lo também. Então, talvez o governador, por desconhecimento, por inércia, por não saber absolutamente nada da organização sindical, venha fazer um ataque absolutamente desnecessário, sem sentido, fazer uma gracinha com o sábio, sei lá, talvez com o G7, o mesmo G7, deputado Lemos, que mandou para cá uma correspondência, dois anos atrás, solicitando a então governadora Cida Borghetti, já havia feito anteriormente com o ex-governador Carlos Alberto Richa, que não concedesse aumentos, nem aumentos, reajuste da inflação aos servidores. O mesmo G7, que faz, vez por outra, romarias ao Palácio de Iguaçu, buscando fazer com que nós tenhamos os famosos refis. Talvez seja isso que o governador quer dizer. Vocês não são mais obrigados, entidades de classe, a se filiarem as federações de classe. Agora, da forma como fez, fica muito ruim. Eu vou dizer mais por que fica ruim. Nós apresentamos um decreto aqui, revogando o decreto do governador, deputado Lemos. E por que apresentamos? Porque é absolutamente impossível que as pessoas consigam fazer o seu recastramento no prazo que foi concedido pelo governador. Absolutamente impossível. O deputado Roussin ontem me falou que talvez houvesse a dilação do prazo. Talvez houvesse a dilação do prazo. É impossível. Ontem uma professora, deputado Roussin, me procurou, ela vai viajar e tentou fazer ontem o seu recastramento. Foi até o Paraná Previdência, não conseguiu. Mandaram que ela voltasse para casa ou para qualquer outro lugar, fizesse em duas vezes o protocolo, fez o protocolo, voltou para lá, não conseguiu novamente. Ou seja, o governador não pode brincar como se estivesse fazendo um jogo de esconde-esconde. Então, é muito ruim a declaração. Eu espero que o governador retire esse poste, que peça desculpas aos servidores, que diga que alguém enganou-se ao fazer aquilo, porque esse não é o papel do governador. Desafiar as entidades, governador Massa, talvez não seja o melhor caminho. Talvez seja interessante para que o senhor possa mostrar que está brigando com alguém. O senhor nunca foi de brigar com ninguém. Agora, sem resolver brigar, as consequências, em tempo curto, médio, virão. O deputado Lemos, o conselho da parte, o deputado Luciana e o líder... Quero cumprimentar a vossa excelência pelo pronunciamento. Já fizemos a tribuna em outros momentos para solicitar ao governador a revogação do decreto. Este Twitter do governador, com essa mensagem de que o servidor do Paraná não é mais obrigado a pagar sindicato, não corresponde com a verdade. Nenhum servidor, nenhum trabalhador brasileiro é obrigado a se filiar a sindicato. Nenhum trabalhador, servidor público do Estado do Paraná, é obrigado a pagar mensalidade sindical. É de livre e espontânea vontade. Eu sou sócio da APP Sindicato, por livre e espontânea vontade. Sou sócio da ASPP, por livre e espontânea vontade. Assim como os demais que são associados. Nós temos o direito, previsto no artigo 8º da Constituição brasileira, de colocar na folha de pagamento. E o empregador tem a obrigação de colocar na folha. O que quer com esse decreto é matar os sindicatos. Isto não é bom para um Estado como o Paraná. Para um país como o Brasil, nós estamos num mundo civilizado. E os sindicatos são importantes. É a única ferramenta que tem o trabalhador. Ferramenta esta prevista na Constituição. É a única ferramenta dele para representá-lo nas negociações com o empregador. E para representá-lo também em juízo. Caso tenha que entrar com uma ação. Então é muito importante que o governador se sensibilize e não abra guerra aberta contra os funcionários do Estado. É quem leva as políticas propostas pelo governo para a população. Então, o governador precisa recuar, rever, suspender o decreto e respeitar os servidores que são importantes para o nosso Estado. Obrigado, professor Lemo. Deputado Luciano. Deputado Tadeu, quero parabenizar a V. Exª pelo seu pronunciamento, me somar a ele, somar ao sindicato dos professores, a PP Sindicato, e dizer também aos todos os sindicatos do nosso Estado, dizer aqui que todos nós sabemos, e os trabalhadores mais do que ninguém sabem, que o sindicato realmente é uma ferramenta de luta, que todas as conquistas obtidas para os trabalhadores, desde a questão de oratividade, a questão das previdências, todas as conquistas foram obtidas através da luta e da organização sindical. Então, aqui o nosso reconhecimento a todos os sindicatos que temos aqui no nosso Estado, no nosso país, eu mesmo também sou sindicalizada, de um sindicato que organiza muitos trabalhadores rurais, que teve muitas conquistas através dessa organização. E eu tenho certeza que os trabalhadores sabem reconhecer isso. Não existe conquista, por mais pequena que possa parecer, que não seja fruto da organização. Então, fica aqui a nossa solidariedade junto aos nossos sindicatos do nosso Estado, e ao seu pronunciamento, e também aos trabalhadores do Paraná, que sempre foram livres. Ninguém nunca obrigou ninguém a se sindicalizar. Obrigado. Deputado Rússia. Eu só queria, nos 40 segundos que tem, de reafirmar o compromisso do diálogo. Falei para o deputado Lemos, que é líder da oposição, em que pese os bons propósitos do governo. Existe espaço para discutir alguma coisa que não possa sair corretamente. Como a vossa excelência acabou de dizer, alguns que não conseguiram fazer, e eu me proponho, falei para o deputado, ao retorno do governador, fazer uma conversa republicana, líder da situação, líder da oposição, e estou aguardando esse retorno do governador, para que nós possamos promover esse debate. Que é o que nós sempre quisermos aqui. Vossa excelência tem feito uma oposição de respeito, nós temos valorizado isso, importante para o Paraná, e nós vamos procurar dar as respostas aqui, deputado Venere. Obrigado, senhor presidente. Deputado Arilson, me desculpe, não... Pois não, eu vou conceder ainda essa parte ao Arilson, ok? Deputado Arilson, não, por gentileza, o presidente está concedendo um minuto aí nas... Quero parabenizar, deputado Tadeu, a fala de vossa excelência, e também o esforço do líder do governo, mas lamentar a atitude do governador. Infelizmente, ele não sustenta em pé o que ele fala sentado. Promete uma coisa e acaba cumprindo outra. Não é a primeira vez que isso acontece, tanto no campo com os servidores, quanto outras matérias aqui. Expôs a casa a uma situação, dizia que existia diálogo, quando, na verdade, existia um marketing. E hoje a gente acabou de ver a prova concreta, que, infelizmente, acabou numa provocação aos servidores e aos seus sindicatos e entidades que lutam pela manutenção. E também na mentira em dizer que é obrigatório, a dar a entender que é obrigatório a contribuição sindical. Lamentamos muito e estamos solidários, deputado Tadeu. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, deputados. Senhor presidente e senhores deputados, eu espero, deputado Roussein, que, como o vossa excelência colocou, e o líder da oposição também, no retorno do deputado Roussein, do governador, que nós possamos esclarecer a situação. Ou o governador propõe algo que pode cumprir, ou não propõe nada. Agora, não pode propor algo que depois, simplesmente, fique... Pois não, para concluir, deputado.